E nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Iberville Neto, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no canal do BOE. Iberville, obrigado pela sua participação aqui conosco e antes de falar do mercado do BOE, propriamente dito, quero o seu entendimento a respeito desse embrólio, tivemos ali uma irritação bastante forte, um aumento da sensibilidade. Eu vejo conversando com alguns pecuaristas que, ao depender deles, essa relação com o grupo francês jamais voltará a ser a mesma, mas, de qualquer maneira, hoje nós tivemos uma tentativa que provavelmente encerra essa situação. Como é que você avalia este cenário criado lá pelo diretor-presidente do Carrefour na França? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Fabiano, bobagens ditas para o público que... o público queria ouvir aquilo, né? O produtor francês, são inverdades, em cima de inverdades, mas ele estava jogando para a plateia, como você bem disse, não tem muito, eu acho que, sobre o conteúdo da mensagem, é claro que isso tem o efeito de imagem, por isso a resposta foi, eu achei interessante, eu particularmente estava com receio de que isso fosse se prolongar por eventuais efeitos no mercado do boi gordo. Então, no resumo da ópera, eu acho que a gente ficou com um cenário interessante, porque o recado foi dado, o peso da pecuária brasileira, do agronegócio brasileiro, foi mostrado de maneira bem veemente, eles precisaram voltar atrás, embora o formato da carta possa ser discutido, eu acho que houve esse passo atrás, e o braço foi torcido, deram o braço a torcer. Então, eu diria que foi positivo, e mais positivo ainda porque isso não se prolongou demais, porque o Carrefour, ele não é o único mercado, o único supermercado, a única rede varejista do Brasil, longe disso, mas ele é a maior, né? Eu estou até com alguns dados para a gente ter uma ideia, eles têm 1.188 lojas no Brasil, segundo a referência de Ranking Abra de Supermercados de 2024. Então, é uma via de comento importante para a nossa carne, sobre as diversas bandeiras, só que o recado foi dado. Então, eu acho que a gente teve uma resolução interessante do ponto de vista da pecuária brasileira, antes esse comentário não tivesse nem sido feito, seria o melhor cenário. Mas, já que foi feito, a pecuária deu uma resposta à altura, e não precisou manter essa resposta por muito tempo, que poderia atrapalhar o escoamento de carne nesse momento tão interessante para o mercado do boi-gordo. Então, eu acho que no frigir dos ovos, depois do comentário absurdo feito, o que ocorreu depois eu achei bem interessante. Muito bem, Berville, já que nós falamos de certo modo de varejo, eu andei nesse final de semana, principalmente em alguns grandes grupos varejistas aqui de Campo Grande, e o que a gente percebe é que mesmo na promoção, o valor para o consumidor final subiu bastante. Eu já tinha visto na última semana, lá em São Paulo, um fenômeno acontecer também da mesma forma, refletindo também a alta no atacado. Como é que está essa relação preço do boi-gordo, atacado e o varejo aqui no Brasil? Fabiano, a gente teve agora, no último dado do IPCA, a maior alta desde 2020, para a média dos cortes no varejo. Então, o varejo tem repassado, não na mesma magnitude dos elos anteriores, mas ele tem repassado. E o atacado, apesar de ter diminuído, a margem está menor do que estava em alguns momentos de pico, tanto ao longo de 2024 e mais ainda no segundo semestre do ano passado, com aquela queda forte do boi. Mas, apesar desses movimentos, a gente está falando de uma relação carcaça-boi, historicamente, vamos dizer, dentro dos conformes, a gente está falando de transformando o boi casado do CPI aqui numa carcaça, a gente está falando de uma carcaça em torno de R$ 360, considerando que, historicamente, esse preço, vamos dizer, a relação entre preço do boi e preço da carcaça no atacado costuma ficar ligeiramente positiva, usando referências do CPI, quer dizer que a indústria, na venda da carcaça, teria um cenário próximo do histórico, em torno de R$ 360, até um pouquinho mais do que isso, pensando exclusivamente em venda de carcaça. Quando a gente fala dos cortes, a margem da indústria está um pouco mais apertada e, para a exportação, a gente também teve uma diminuição nessa margem nos últimos meses, apesar de agora os dados de novembro de 2024 trazerem informações muito interessantes. Nós estamos com os dados parciais agora até o dia 14, a maior média diária da história, superando, inclusive, o recorde agora de outubro e um preço médio em dólares, que é o maior dos últimos 17 meses. Então, ao longo da cadeia, todos os preços estão subindo, mas em compassos um pouco diferentes. Iberville, e esse tema, quando a gente fala do faturamento, das margens da indústria frigorífica, e nós vimos os dois últimos anos, principalmente, com margens realmente muito expressivas, realmente muito pesadas, dessa indústria exportadora, principalmente. E, neste momento, você comentou os números agora parciais de novembro, já apontando para recorde, já fazendo esse registro. Um valor melhor, inclusive, no ano inteiro, a gente sabe, quando faz o comparativo, o valor da tonelada exportada, o valor em 2024 é sempre menor. A gente está com um valor ligeiramente melhor do que o que se tinha no ano passado. Somado a um cenário de real muito desvalorizado, de um dólar muito forte frente a esse real, é correto afirmar que a gente continua vendo essa indústria com faturamento histórico, essa indústria frigorífica exportadora? Fabiano, quando a gente entra na questão dos resultados da indústria, a gente tem uma composição de quais clientes essa indústria tem, de onde que ela compra esse gado. Por exemplo, se uma indústria estiver comprando gado em Rondônia, que apesar das valorizações ainda, é uma das origens mais baratas do Brasil, vendendo para os Estados Unidos, que tem preços acima da média, a conta é uma. Quando a gente fala, por exemplo, de um vendendo para um Oriente Médio e saindo boi de São Paulo, a conta é outra. Então, a gente dá uma resumida e justamente nessa linha de uma visão mais geral, a gente teve uma diminuição de espaço no preço de venda da indústria para o mercado externo. A gente teve, atualmente, são menos arrobas compradas com uma tonelada exportada. Para a gente trazer um número aqui, eu estava, enquanto falava, estava tentando achar e consegui achar o número aqui. A gente, agora em outubro, com valores médios, médios da tonelada exportada e preço do boi gordo em São Paulo, com uma tonelada de carne exportada, carne natura, o frigorífico conseguia comprar 87 arrobas. Essa relação já chegou a 109 arrobas em junho último agora. Então, o que eu quero dizer? Agora o frigorífico compra menos arrobas por tonelada que ele exporta. Então, quanto maior esse número, melhora a relação da indústria. Isso não quer dizer que a conta esteja ruim em todas as situações, mas nas médias, aqui, usando esses valores médios, a gente está com um cenário mais justo do que vinha há alguns meses, apesar de, como você ponderou, a alta da rouba estar começando a acontecer nas variações anuais também. A alta da rouba, não, desculpa, a alta da tonelada exportada. Agora, em outubro, a gente teve uma alta de 1,4% da tonelada exportada na comparação com o mesmo período do ano passado. E se a gente considera isso em reais, a alta foi de 12,6%. Só que o boi subiu na casa de 40% na comparação anual. Vou bater o olho aqui para não ficar com um número arredondado, para a gente falar um número exato aqui. Mas o boi subiu 42,7% na comparação anual. Usando novembro com novembro e aquela relação de preços da carne exportada é outubro com outubro, só para mostrar que tem esse pequeno descasamento. Mas a gente está falando de uma matéria-prima que subiu mais que o preço de venda, em resumo. E aí, no atacado, houve uma alta também, um pouco maior do que a do varejo, embora a do varejo tenha acelerado nesse último mês. Tá certo, Berville. Berville, eu vou continuar batendo um papo com você sobre essa questão da exportação, do faturamento. E aqui o pessoal está mandando mensagem. E aqui o Adriano Paterno, aqui pelo telefone dele, ele é de Minas Gerais. Ele está questionando algo que a gente sempre coloca aqui em relação a ganhos reais no valor da arroba e recuperação de preços da arroba do gado gordo. O quanto que você considera? Ele fez um comentário, então vou tentar fazer uma pergunta aqui em cima do que o Paterno escreveu. O quanto que você considera que há recuperação de valores em relação a essa arroba, que ela também teve uma desvalorização muito forte há algum tempo, não tem tanto tempo assim. Aí ela recupera e a gente começa a ver um ganho. Quando a gente olha para esses números, quando desflaciona esses dados, o que é ganho real mesmo sobre essa arroba do boi gordo? Eu tentei achar aqui, Fabiano, enquanto você falava, eu tentei achar a minha planilha de preços deflacionados. Eu não achei ela de pronto aqui, mas a gente tem essa conta, a gente acompanha isso. O que aconteceu nos últimos anos? A gente está em preços nominais. O que é nominal? Preço nominal é se eu olhar lá o romaneio do frigorífico em 2022 e o romaneio da indústria agora, a gente está falando de preços nominais. Ou seja, quanto foi pago a época? Quando a gente joga inflação, como foi bem ponderado, a gente não está falando de máximas históricas deflacionadas. Só que no período da pandemia, a gente teve alguns momentos até de deflação. Isso, quando a gente joga em uma série histórica, ele traz um efeito esquisito, justamente não é aquele efeito clássico do preço lá atrás ser mais alto. Isso ocorreu em alguns momentos. Não que a gente tenha tido deflação de lá para cá, nem nada disso. Então, em resumo, não estamos nos preços máximos, mas a gente teve uma recuperação, que é uma alta que nos últimos... Desde julho, a gente teve mais de R$100 por arroba de valorização em diversas praças. Então, é uma alta importante, é uma alta que melhorou o resultado do pecuarista nesses últimos seis meses, praticamente todas as situações, mas concordo que a gente não está falando de máximas históricas. E agora, enquanto eu falava que eu consegui pescar esse número, tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, vamos lá. O que a gente teve de valorização, de valorização não, de preço médio aqui nos últimos picos, a gente teve em janeiro e fevereiro de 2022, o preço médio com... Desculpa, de novo. R$360 em março e abril de 2021. Chegou em R$360. Então, a gente está chegando naqueles patamares de pico de preços de abril de 2021, na casa dos R$360. Então, mesmo considerando que uma boa parte desse ano a gente estava falando de preços que não tinham se recuperado historicamente, se a gente estiver considerando uma rouba de R$350, R$360 que ocorre em negócios em São Paulo, de maneira mais pontual, isso seria já se aproximando daqueles valores lá. Lembrando que lá eu estou falando de valores médios do mês, e aqui eu estou falando de picos. Então, para a gente chegar numa média mensal, aí falta um pouco ainda para o boi andar. Mas o boi realmente está encostando nesses picos de preços históricos, pelo menos nessa última fase de aula. Iberville, para encerrarmos, vou pegar um exemplo que se aprendia na faculdade, quando a gente falava a respeito do ciclo pecuário, na faculdade de economia. E essa mudança de ciclo agora, ela tem alguns fatores que eles acabam não ocorrendo sobre a ótica academicista como um todo. Por exemplo, ainda que se a gente tiver mudado de ciclo, o ciclo mudou, nós temos um ciclo em alteração, mas com uma oportunidade de fêmeas para abate muito mais alta do que historicamente se tem sobre esse aspecto técnico das fêmeas. Então, é um exemplo. Em dezembro, a gente costuma ter um período em que a gente tem um arrefecimento mesmo dos negócios, por causa das festas. Então, ali a cadeia produtiva dá uma parada. E eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive do setor industrial, que está falando uma coisa meio diferente. Como é que está esse momento, esse cenário? Até quando a gente vai ver essa movimentação em dezembro, intensa nas negociações internas para boi, carne e bovina? Fabiano, tipicamente a gente tem o maior movimento para o boi, movimento que eu digo é negociação, busca por gado, pensando em mercado doméstico, ele ocorre na segunda quinzena, ao longo de novembro, claro, e até a primeira quinzena de dezembro, porque aí a gente já está falando da negociação do boi, aí já tem a escala adiante e a distribuição dessa carne ocorrendo ali na semana seguinte, na segunda quinzena, que é o período de festas. O atacado também tem uma movimentação maior até meadas, na verdade, no período das festas, o atacado também tem essa movimentação, mas historicamente, em termos de preços, dezembro costuma ser mais calmo para o mercado atacadista e para o boi gordo. Quando a gente fala de varejo, historicamente os picos de preços ocorrem em dezembro. Então, pensando em mercado doméstico, a gente tem essa ponderação, só que aí a gente tem um cenário de exportações que estão em um ritmo de aceleração. Tipicamente, China compra menos nessa época do ano, mas a gente tem muitos países ganhando volume e a composição, a união desses países, entre aspas, mas como um grupo outros ali, ela acaba tendo uma movimentação que está mantendo um ritmo forte. China, na verdade, teve o maior volume importado da história, agora em outubro. Então, eu acredito que pelos volumes atuais, a China deva estar comprando muito bem. A gente não tem esse detalhamento ainda, mas ela deva estar comprando bem ainda. Só que nós temos outros clientes aí que têm feito a sua parte muito bem. Emirados Árabes comprando muita carne, Estados Unidos comprando muita carne. E o começo de ano já tem aquela virada de cota da carne norte-americana e os Estados Unidos estão comprando muita carne fora da cota já há um bom tempo. Então, na hora que começar a diminuir esse imposto nesse início de ano pela renovação da cota, nós devemos ter mais uma puxada de exportação para os Estados Unidos. Eu diria que a gente tem esse ponto positivo, mas do lado de mercado doméstico, essa sensacionalidade que eu comentei há pouco aí. Segunda quinzena de dezembro, já mais lenta para boa e para atacada. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho